Eu vou falar agora com a presidente da Associação Comercial e Empresarial, Cláudia Faria. Nos fale sobre esse mérito empresarial 2022, após dois anos de pandemia, sem a realização dessa confraternização. O mérito é uma festa muito importante, porque, como se diz, é uma pesquisa feita pela população. Então, quem está ali realmente são merecedores daquele troféu. E, assim, a gente vem de dois anos sem fazer, por causa da pandemia. E tem mais uma coisa, são 50 anos da SECA, a gente vai estar comemorando também. Certo. E quantas empresas serão homenageadas, Cláudia? São, no total, de 220 empresas e funcionários. E teremos como patrono, esse ano, o senhor João. Como foi, como procedeu a escolha do nome dele para ser o patrono? Então, a SECA busca, sabe, homenagear aquela pessoa que fez alguma coisa, que tem alguma história, né? Assim, o senhor João é uma pessoa que tem uma história longa em Pioí, que começou muito cedo. Então, a SECA busca isso, né? Um patrono, assim, que tem uma história de vida longa em Pioí. E, nesta noite de sábado, o que o empresário, o associado que estiver lá nesta homenagem vai poder curtir lá esta noite? Então, além do buffet ser maravilhoso, a gente vai ter aí o Gabriel Ferrari, a banda Chicão iRock, porque a SEA procura homenagear o artista piunhense, mostrar e, então, valorizar a nossa cidade, os nossos artistas. E quero também lembrar que quem ainda não pegou o seu convite, que ainda dá tempo de pegar lá na SEA. Vamos, né, nessa festa, depois de dois anos aí, sem homenagem nenhuma, vamos curtir esta noite, que vai ser muito especial. Espero todos vocês lá. Tchau, tchau.